Cortei o dedo quando você se for E ainda não fará Só quando você voltar, meu amor Ai, eu paro de sangrar Cortei o dedo quando você se for E ainda não fará Só quando você voltar, meu amor Ai, eu paro de sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangra Eu não sangrei Eu não sangrei Onde está a hora Eu não sangrei Eu não sangrei Eu sangrei depois da hora Eu sangrei Eu sangrei Depois da hora Cortei o dedo quando você se for E ainda não fará Só quando você voltar, meu amor Aí eu paro de sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangrar Minha mãe falou Não se assuste, minha filha Se na hora você sangrar Eu não sangrei E eu não sangrei Eu não sangrei Antes da hora Eu não sangrei Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora Eu sangrei depois da hora